Tá lá menininho, trazendo em primeiríssima mão aqui no Zé Graca Games, PES 2013, da Konami, claro, ali, o Pro Evolution Soccer, jogaçaço, vem com o guru dos games, obviamente que trata-se de uma demo, de um jogo que é tradicionalérrimo dos futebol, ali ó, olha só que maravilha, ó, olha ali, gráficos espetaculásticos, agora vamos ver o que melhorou, o que piorou nessa série aí que está competindo com FIFA Soccer, eu estou jogando a versão do PC, do meu personal computer ali, já vejo que tem times brasileiros, olha só que beleza ali, hein menininho, com algumas novidades ali, eles sempre prometem várias coisas, mas nós vamos testar em loco, pra ver se realmente é o Neymar, PES 2013, vambora, vamos nessa, Cristiano Ronaldo ali ó, A bola vem bonitamente, ele olhando, ele é semi vaidoso, e é isso aí galera, vamos nessa, olha lá, abertura ali, prime um botão, vamos primar um botão aqui ó, esse demo foi retirado de um produto que ainda está na fase de desenvolvimento, E como tal, não retrata a qualidade e aspecto do produto final, ou seja, eles estão avisando que pode dar uns fronhos, uns erros bizonhos, mas vamos jogar isso que interessa, porque esse é o produto ó, temos aqui jogo, sair, opções, E temos finalmente a nossa querida, Copa Santander Libertadores, que era isso que todo mundo no Brasil estava esperando, e vamos ver ela, obviamente, né ó, tá aqui o controle do X Caixa, mas eu não tô no X Caixa, eu tô jogando no PC, Na versão demo nós temos o Flamengo, o Inter, o Fluminense e o Santos, aí vocês vão perguntar, ah, Zé Graça, pra que time você torce? Eu torço pro Pique Ruxos do que a time mandou, mas eu vou jogar com o Santos, porque eu quero ver as habilidades do Neymar, contra o Flamengo, Pô, vamos ver Santos e Flamengo, beleza, pontapé de saída, vamos ver os gráficos, eu tô louco pra colocar a mão nesse potreinho, vamos ver aqui, olha só que beleza, O estádio é Urbano Caldeira, Copa Libertadores, olha lá, até que os personagens, olha lá, tá bem feito, o Gaúcho ali, o Juês, olha só o Mindoca, Tá todo mundo ali, o cara filmando, vamos conferir os gráficos, que isso é muito importante, você vê, ó, uma música meio UEFA, Neymar tá com uma cara ali, tá parecendo o Sonic, olha lá, beleza, passando o gráfico, tá bom, a torcida ali de cima já é um baita de um planar map, que parece aquelas torcidas do Mortal Kombat 1, aí tá a ficha tática do Santos, tá legal, ó, gráfico tá bem legal, ali ó, tem os patrocínios, A camisa tá vendo ali o detalhe ali, você tá vendo, parece que deu uma bela de uma evoluída sempre, ó, a torcida com movimentos peristálticos intensos ali, mas lógico que evoluiu, eu jogo esse jogo desde a época que ele chamava Gold Storm, que é o Winning Eleven 1, aí depois foi Winning Eleven, depois virou Pro Evolution Soccer ali na versão europeia e pra todos os subsequentes. Vamos começar essa maçã, eu já tô avisando que eu sou totalmente newbie aqui jogando no PC, claro, tô mais acostumado a jogar no PS2, PS3 esse jogo, mas tudo bem, isso não é desculpa, o que importa é que a gente vai mostrar as funcionalidades do jogo. E vou vindo aqui pela ponta, vou dar um balonaço de círculo, dá um... Oh, seu talento é maior que o campo, hein, vagabundo? Foi com tudo pra fora ali, é muito talentoso, pena que as linhas impediram ele de demonstrar todo o talento que ele tem. Flamengo ali no meio de campo, Renato Abreu, Aroca ali, fez o corte ali, quem que foi? O Funcili! Funcili! E ninguém vai me marcar, eu vou dar uma disparada, desabalada a carreira, e ninguém vai me segurar, toca de triângulo ali, menininho, olha que bonito, tá impedido, tá impedido, vagabundo, ó lá, ó, 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 cê viu? O Bandeirinha pegou, Arnaldo, ó lá, tava descaradamente impedido, é um banheirista safado, né? Fica ali só na banheira, dá isso. Vai lá, ganção. Dizem que a Stephanie Brito, depois do pato, tá afim do ganso, né? Essa que é a grande realidade, ela gosta de ornitorrincos, essa é... Vai, vamos lá, Arocão! Arocou ali, Funcili, volta pro Aroca, dá uma enfiada de bola ali pro Borges, o Borges já faz o corte, vem Borges, vem pelo canto, dá aquela ramperada, pressão total no Borges, volta a bola, tocou, cruzou, vai! Deu de cabeça a Neymar, uh, palmo, galera, ele pegou no cem pulo bonito ali, cês viram? Olha ali, ó, foi falta feia ali, mas o juizão mandou seguir, cruzou a bola, a bola veio ali, ó, pegou no cem pulo, totalmente sem ângulo e quase fez farfóia. Neymar pra cobrança de escanteio, o jogo tá divertido, isso é o que importa, eu tô gostando muito desse gameplay. Vamos lá, vou dar uma veia gansada lá, acho que um pouquinho mais forte ali no meio da zona do Agrião. Uh, sobrou ali, Ronaldinho Gaúcho, aí, talentoso, Ronaldinho Gaúcho já tá no Atlético Mineiro nessas Arturas, né, mas aí nesse jogo ele ainda tá no Framingão. Belo passe de bola, dá uma enfiada de bola ali pro Aroca, vai menino Aroca, cruza, vem Neymar, vem Neymar, confere, não, a zaga tá, a zaga tá bem, a zaga tá bem, isso, bela recuperada, Neymar, é o menino talentoso, chutou, ah, fegue, chutou fraquinho, dei aquela bimbinha só, só pra não dizer pra bola não sair e desabalar da carreira descontroladamente, ó lá, o Aroca vem na marcação aqui, Júnior César vem passando ali, segura a menina, ele é perigoso, tá com o Edu ali na área. O Ronaldinho tá fazendo a fila, hein, tira essa bola daí, o Ronaldinho tá fazendo a fila, apesar do cara não tá jogando todo o bolão que ele sempre jogou, ele ainda é um cara extremamente perigoso. Vão marcar aí, zaga, vão marcar aí, tira, tira, aí, beleza, Borges, olha só aí, ô Borges, seu pé de alface do inferno. Eu fui tentar vislumbrar o toque e o cara já veio e roubou, ninguém pra gritar ladrão nessa maçã, né? É ladrão, né? Se alguém gritasse ladrão, o Pasquale ia pegar e bater com palmatórias na lolota. Ô, juiz, é jogo sem lei, é? É jogo sem lei? O cara me ramperou, quase amputou a minha perna ali, você não deu falta. Já não gostei do juiz. O juiz tá começando a fazer coisa de jogo, tá puxando, ó, apita o amigo pro Flamengo. Tá de brincadeira comigo, né? Mas é muito legal jogar Libertadores, tá emocionante aqui, tô gostando. O cara tirou de costas a bola, vocês viram que cena bizarréza, mas vai com erros bizonhos. Ronaldinho cobrou, Edu cortou de cabeça, ontem tá legal contra-ataque com o Borges. Borges é que nem o mucho trigo do Peru, ele tá em todos os lugares do campo, o cara é bom demais. Ô, belo corte, hein? Ó lá, cena em close, ó lá, os patrocínios bonitos, né? Ninguém tá me pagando, eu tô mostrando o patrocínio de todo mundo no canal. Tá legal isso aqui, tá uma beleza. Mas vale você conferir, que é a alegria do jogar... Jó, o que que deu aí, juizão? Acabou o primeiro tempo, hein? Primeiro tempo em Fadonhérrimo, nada aconteceu, o jogo foi bom, ó lá. Estatísticas pífias, e vamos iniciar a segunda parte, que eu tô mostrando aqui uma jogatina pra você sentir se vale a pena comprar, vale a pena você gastar o seu rico dinheirinho com o Pro Evolution 2013. É uma análise, assim, verdadeira, eu não tô sendo bancada por nenhuma empresa, então eu tô falando que eu tô sentindo que tem muita revista aí e site que fala aquilo que o cara paga, né? Ai, filha da mãe, vai, 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 vou no carrinho. Na trave! Os sete deuses do Himalaia me salvaram, que rabo, véi! Eu fiquei moscando, falando aqui, e o goleiro tava vendidaço nessa, vendidaçaço. Ó lá, Banderola pegou, tá impedido o vagabundo, foi por um pezinho do carneiro ali, mas foi. Vamos religar o contra-ataque aqui, eu não gosto de religar esses contra-ataques com um toque curto, mas vamos trabalhar a bola, não adianta dar uma rifada lá pra frente, como já diria Ninão, rifar pra frente não serve não. Ih, bela enfiada pro Neymar, vem menino Neymar, ele é talentoso, vai pra cima deles, Neymar! Vixe! Chuta! Não, seu fegue, deu um toquinho, faltou uma bimbinha só, que bonita jogada, jogada de Pelé! Olha só, drible da vaca e a conclusão foi do Macalé! Faltou só uma tunadinha pro lado ali, amigo! 0x0 e o tempo passa, que coisa! Vamos tentar fazer um gol aqui, né, meus jovens? Ficar 0x0 a coisa vai ficar feia! Henrique, Renato abriu com a bola, Ronaldinho, Wagner Love! Henrique, tira, chuta aqui a Macumba, que tá com muita pressão, dá aquela espirrada, Beck de fazenda, domina a ganção, domina a ganção, toca essa bola, menino ganso! Isso! Vai contigo! Vem! Apertou, toca! Beleza! Tá com o Borges! Enfia a bola! Enfia a bola! Não, não, fominha do capeta! O cara passou babado ali, velho! O cara passou babado, você fez uma porcaria dessa? Ibsen! Isso é nome de hotel, né? Ibsen! Eu fiquei hospedado no Ibsen! Juan! Henrique! Vamos lá, Ibsen! Vem, Ibsen! Toca aqui! Abre a bola pro Neymar! Neymar! Neymar é talentoso! Vem fechando o menino Neymar! Vem fechando! Sabuga Neymar! Sem ângulo, sem ângulo, sem ângulo! Podia ter tocado aí, Neymarzão! Ó lá, ó! Ó o 10 ali, ó! Ele tava bem marcado, podia voltar! Bom, até que foi uma bela, ó lá! Vamos conferir nos repórteres, a imprensa ali, tá muito legal! Tá muito bacana os gráficos mesmo! Pro Evolution Soccer parece que está evoluindo! Mas, no final do jogo, eu vou fazer aquela pergunta tradicionalérrima, que vocês já devem imaginar já, né? Qual é? Vocês podem até já ir postando nos comentários quem é melhor, FIFA ou Pro Evolution 2013? Vamos de FIFA ou vamos de Pro Evolution? Ih, sobrou pro Borges! Ai, foi quase! Vamos lá, o zagueiro, o atacante do amor, Wagner Love, dá uma enfiada de bola no Aroca! Aroca, Arocaão, corta aqui Aroca, corta Aroca! Ele já perdeu a bola! Tentei aqui! Onde o fusilha ali? Vai nele, vai nele! Fecha o cara, fecha o capanga! Lateral pro Flamengo, é isso aí! O jogo tá trancado, o jogo tá trancado! Duas grandes equipes brasileiras! Tradicionalérrimas! Vamos lá! Vamos seguindo aqui o jogo, cobrou lateral! Uma coisa que nunca ficou bom em jogo de futebol é lateral, né? É uma coisa bem lamentável! Belo passe, hein, Olesado? Vai fumbar, Ronaldinho! Vai, 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 vai! Perigoso! Vamos fechar a zaga aí! Ele vai entrando, né? Eu fui fechando pra pensar que ele ia cruzar e ele foi em desabalada a carreira! Não pode dar bobeira, não! Não pode dar bobeira, não! O cara é bom, o cara é bom! Juan! Vamos tentar ligar o contra-ataque! Bela bola! Olha o menino Neymar! Toca, menino Neymar! Ai, menino Neymar! Pegou na canelinha dele! E ficou 0x0, hein? Que joguinho de cumpade, de cumade! Olha lá, gols marcados, 0, mas valeu! Então, poste nos comentários! Deu pra não perceber a jogabilidade, como que tem os gráficos? Você prefere FIFA 2013 ou Pro Evolution Soccer 2013? Fique com tudo!